Os diestros Antônio Nazaré e Saúl Jiménez Fortes protagonizarão este viernes um mano a mano em la Plaza de Toros de Sevilla, com motivo de la Feria de San Miguel. A mão direita Antônio Nazaré e Saúl Jiménez Fortes, experimentais nesta sexta-feira, a mano a mano, a Plaza de Toros de Sevilla, com razão, a Feria de San Miguel. A matador's Antônio Nazaré e Saúl Jiménez Fortes, will lead the Seragnes Friday, but to hand, in the building of Seville, with motive, of the Feria de San Miguel. A matador's Antônio Nazaré e Saúl Jiménez Fortes